Eu estou indo para Ouro Sul, Nova Destina Olha isso Olha a felicidade delas Tem duas caixas aqui Elas ficam aqui no sol Parece que estão se amarrando no sol Fazendo uma dança aqui Olha o barulho dela Coisa linda né Que a abelha é espetacular Aí o alimento acabou Botei de novo Aí tem aqui Mandaçaia MQA Tem a nordestina Uns cutelares aqui Às vezes a arruçou amarela Encosta aqui Mirim também gosta demais da conta Muito legal essa dança dela Toda vez que eu boto alimento Elas fazem isso Muito legal Aí o engraçado é que o vento empurra O vento vem por cima desse telhadinho aí Aí joga ela toda pra cá Muito legal Muito legal Olha aí Que bacana cara Como não estão brigando nem nada Muito legal Muito legal Um dia bonito Sol forte Agora só Mandaçaia Tem mais mandaçaia Do que a ouro sul nordestino Do que a ouro sul nordestino Tem algumas chubas que encostam aqui também Mas agora só mandaçaia E algumas mirinzinhas E a ouro sul nordestino Está ali Brincando Continuando aqui Nas caixas Olha essa caixa aqui Como que está Mais duas Mas essa aqui Espetacular essa caixa aqui Olha a entrada dela Bonita Muito legal Muito legal A última vez que eu vi uma abelha fazer isso Foi a Oruçu capixaba Elas faziam exatamente isso Ficavam dançando Muito legal Olha isso cara O engraçado é que nem no alimento Elas estão indo mais Elas estão mais brincando mesmo Impressionante Muito legal Aqui tem duas Aqui tem duas tiuba A tiuba fica quietinha Na dela Não briga com ninguém Mas essa é a ouro sul nordestino Muito legal isso Muito forte Não vou dividir elas agora não Vou deixar elas bombar Vou ir colocando módulo Chegando a temporada Eu divido elas Formar logo uma matriz bruta Olha isso Alimentador aqui Não tem uma mandaçaia brigando aqui com a Escutelar Vou separar aqui Vou botar minha cadeira aqui na sombra Vou ficar só apreciando isso ai Olha só cara Estou encantado com isso Poderia ficar filmando isso aqui o dia todo Olha que eu não bati na caixa não Eu não gosto nem de bater em caixa de abelha Para mostrar Esse aqui é elas mesmo Botei alimento ali uma vez só Elas estão fazendo isso Esse alvoroço todo Olha isso Muito forte Muito bacana Tem aqui umas mandaçaia É mas a mandaçaia essa hora Está tudo quietinho Está tudo quietinho ali A mandaçaia gosta de trabalhar de manhã cedo 5 horas elas estão trabalhando É isso ai Vou encerrar o vídeo aqui Queria compartilhar com vocês ai Abraço a todos